Bom pessoal, tudo bem? Vamos começar então a aula de hoje, é a aula 1. Nós vamos introduzir os conceitos iniciais da parte de projetos de sistemas de tratamento de águas residuais, tá? Ou sistemas de tratamento de águas residuais. Bom pessoal, é o seguinte, a disciplina em si tem como objetivo municiar vocês de informações para que vocês consigam projetar estações de tratamento de águas residuais. A gente vai chamar aí de estações de tratamento de esgoto, tá? Então qual que é o objetivo de uma estação de tratamento de águas residuais? Ela é uma unidade, ela tem a função de tratar os esgotos, ou seja, diminuir a carga poluidora desses esgotos, dessas águas residuais, para minimizar o impacto ambiental ao esse esgoto, essa água residuária, ela ser lançada no ambiente, seja no solo ou seja nos cursos d'água. Hoje, prioritariamente no mundo, a disposição de efluentes, ela é feita em cursos d'água por uma série de motivos, a gente vai discutir isso aí ao longo da disciplina, tá? Mas o objetivo dessa unidade, basicamente, é efetuar a redução dessa carga poluidora. E aí, essa questão de carga poluidora, de quantificação de carga poluidora, a gente vai discutir isso nas aulas subsequentes, tá? Mas a ideia é reduzir a carga de determinado poluente, tá? Na aula de hoje, especificamente, a gente vai focar em efluentes, em esgoto com características domésticas. A gente vai tratar sobre isso, tá? Pois bem, e aí o que é uma água residuária, né? Então, a água residuária, o termo água residuária, ele é utilizado para tratar quaisquer águas que tenham sido utilizadas pelo homem, tá? Seja na indústria, seja para uso doméstico, seja para uso agrícola. Essa água, ao ser utilizada pelo homem, tendo as suas características naturais alteradas, ela vai passar a ser tratada como uma água residuária, tá ok? Então, aqui a gente vai focar especificamente na disciplina em águas residuárias domésticas, utilizadas nas nossas ações do dia a dia, nas residências, e em alguns processos industriais, tá? Curtumes, frigoríficos, laticínios, galvanoplastia e coisas referentes. Então, essa é a caracterização. E aí a gente bate uma lupa, tá? Nessa lupinha, a gente pode dizer o seguinte, quando a gente fala em águas residuárias, a gente está falando em resíduos líquidos, tá? E aí, como o objetivo da aula de hoje é focar em esgotos domésticos, a gente precisa buscar a definição de esgotos sanitários, que a gente já viu até lá na disciplina de sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário. Então, o que é um esgoto sanitário? Ele vai ser uma água residuária, constituída de esgoto doméstico, esgoto industrial, desde que ele não tenha características que vão comprometer o tratamento biológico, né? Porque aí a gente está trabalhando em esgoto doméstico, esse esgoto tem características propriamente ditas de carga orgânica, né? A gente vai falar na sequência aqui a questão da DBO. E também da contribuição pluvial parasitária. Essa contribuição pluvial parasitária, em específico, são as águas de infiltração nas tubulações que vão acabar desembocando lá na ETE, na estação de tratamento de afluentes. Beleza? E aí a gente faz um pente fino, desmembrando o que é esgoto doméstico, que é o esgoto resultante das atividades de higiene fisiológicas do nosso dia a dia, né? E aí essa componente de esgoto doméstico é 99,9% água e só 0,1% de sólidos. E é por conta desse 0,1% que a gente precisa tratar o esgoto, né? Aí a gente tem, dentro desses sólidos presentes no esgoto, a gente vai ter aí micro-organismos, né? Os sólidos suspensos, a matéria orgânica, os micronutrientes, eles vão estar nessa fração do 0,1% do esgoto doméstico, né? O esgoto sanitário também é composto por esgoto industrial, que aí ele vai ser o despejo das indústrias, e ele vai ter a característica da indústria, tá? Então, por exemplo, se for um frigorífico ou um laticínio, ele vai ter uma alta carga orgânica. Se for um curtume, ele vai ter concentração de metais pesados, tá? Como cromo. Então, essa característica do esgoto industrial, ela vai depender diretamente da característica do processo industrial. A gente tem as águas de infiltração, que é toda água de subsol, que entra na topulação, não confundir, a gente já falou lá atrás, não confundir com a contribuição pluvial parasitária, que é a parcela de chuva destinada indevidamente para as redes coletoras, como, por exemplo, destinar calhas das residências dos telhados na rede coletora de esgoto. Lembrando, nosso sistema de coleta, a gente já discutiu em outras disciplinas, é o sistema de separador absoluto, ou seja, um sistema para coletar esgoto sanitário e outro sistema para coletar águas pluviais. Então, são sistemas distintos. E aí, lembrando aqui que a gente está fazendo um resumão do que a gente já viu em outras disciplinas. Então, a gente já viu alguns conceitos que nós estamos trabalhando aqui lá em ecologia, em microbiologia, em bioquímica, em hidráulica, em sistemas de esgotamento sanitário, algumas coisinhas que nós também já vimos em operações unitárias. Então, a gente está fazendo aqui um bem bolado, um resumão, para a gente poder dar o start legal para a disciplina. Então, quais são as principais características dos esgotos domésticos, que é o enfoque da aula de hoje? Temperatura, cor, odor e turbidez. Então, essas são as principais características físicas que nós vamos trabalhar no esgoto, que nós vamos monitorar no esgoto. E aí temos das biológicas a BBO. Então, essas são as principais características físicas dos esgotos domésticos. E aí você vai ter, pela coloração, por exemplo, o esgoto fresco, ele é ligeiramente cinza, ele vai ficando cético ali com a decomposição da matéria orgânica presente no esgoto, ele vai passando a cinza escuro ou preto. Então, por exemplo, esses indicadores, eles permitem, de acordo com a coloração, a gente identificar o estágio em que esse esgoto vai estar, o estado de decomposição, por exemplo. Então, continuando aqui, dentro desses viés, por exemplo, o esgoto mais fresco, ele vai ter um odor relativamente desagradável, não tão incisivo assim. Ao passo de que, com o passar do tempo, em geral, aí 20, 30 minutos que começa a atividade de decomposição, já vai começando a emissão de gás fídrico e aí a gente passa a ter aquele odor mais fétido de ovo podre. Então, em função do odor também, a gente consegue saber como é que está o estágio de decomposição desse esgoto em geral. Em relação aos organismos relativos dentro do sistema de esgotamento sanitário, o maior número de micro-organismos dentro do sistema são as bactérias. E elas vão se incrementando dado a alta disponibilidade de matéria orgânica, ou seja, de nutrientes. E aí elas atingem o seu máximo em sistemas de alta carga. E, conforme elas vão consumindo essa matéria orgânica, a quantidade de nutrientes vai reduzindo. E aí, consequentemente, o número de bactérias vai ocorrendo também uma redução por conta da redução dos nutrientes. Então, no geral, os principais responsáveis pela estabilização da matéria orgânica, seja de maneira aeróbica ou anaeróbica, nos esgotos domésticos, vão ser as bactérias. Tá ok? Aqui a gente tem um resuminho geral. Então, basicamente, para trabalhar as rotas de decomposição de matéria orgânica, que é o principal componente biológico, o principal parâmetro de indicador de poluição nos esgotos sanitários, ela vai ter dois caminhos. Ela vai ter a decomposição aeróbica, em que essa matéria orgânica ali vai ser consumida pelas bactérias aeróbicas e elas vão resultar em CO2 e A. E você vai ter o caminho da ausência de oxigênio. Condições anóxicas, com baixas condições de oxigênio, onde você vai ter como resultado a decomposição da matéria orgânica, o CO2 e o N2, ou em condições anaeróbicas estritas, onde você vai ter CO2 e gás fídrico, ou, no caso da decomposição mais avançada, CO2 e metano. Lembrando que esse metano, a gente vai discutir mais à frente, ele tem a possibilidade de aproveitamento energético, dependendo do volume de produção. Então, o esgoto vai ter esses dois caminhos de decomposição, de estabilização da matéria orgânica, ou seja, redução dessa carga poluidora. Ele vai ter o caminho aeróbico, ele vai ter o caminho anaeróbico, no meio do caminho anaeróbico, ele tem o caminho das condições anóxicas, que são as condições de menores concentrações de oxigênio. E aí, em suma, o principal parâmetro biológico para medir poluição é a BBO. A BBO, então, é a quantidade de matéria orgânica que vai estar, que é estabilizável, que é mineralizável. Então, ela é o parâmetro, hoje, o mais utilizado para medir esse estado de poluição das águas. E aí, relembrando, no geral, lá da qualidade da água, mais uma disciplina que a gente precede esta de projeto, o mais utilizado, até para termos práticos, é a que chama a velha DBO 520, que é a DBO de 5 dias a 20 graus Celsius na estufa, se fizeram lá em qualidade da água. Por quê? Porque a DBO 520, 5 dias a 20 graus Celsius, nesse estado, cerca de 60% ou 70% da matéria orgânica oxidada, ela já está estabilizada. E aí, é um prazo mais curto para você fazer análise. Com 20 dias dessa análise, 90% ou 95% da matéria orgânica carbonácea, ela é oxidada. Mas, em questão de praticidade e rapidez de análise laboratorial para monitoramento de efluentes, a DBO 520, ela é mais utilizada pelo tempo reduzido e porque ela já remove em torno de 60% ou 70% da DBO oxidável da amostra. Então, por isso que a gente acaba usando a DBO 520, pela praticidade, para fazer o monitoramento de carga orgânica. E aí, só para a gente relembrar, isso aqui lá da bioquímica, o comportamento da DBO, o consumo da DBO no curso da água, ele se dá, em geral, por uma reação cinética de primeira ordem. Onde você vai ter aqui a concentração, a demanda de DBO em função do tempo, ela vai ser uma função de uma taxa de oxidação bioquímica. Essa taxa de oxidação aqui, ela é característica do tipo de efluente que eu estou lançando. Tem até uma tabelinha aqui em que nós indicamos, o Sperl indica na literatura, valores de taxa média de oxidação. Ela vai ser função do tipo de lançamento. Então, se é um esgoto de efluente primário, secundário, terciário, o K1 vai diminuindo de valor conforme eu vou aumentando o nível de tratamento, a eficiência do tratamento do meu esgoto sanitário. Então, essa variável da demanda remanescente de DBO, ela vai ser uma função da taxa média de oxidação em função da DBO remanescente no sistema. Em as práticas, o que a gente faz? A gente utiliza essa cinética de reação, por exemplo, para fazer modelagem de alta depuração em curso d'água. Se eu lançar aqui uma DBO de 200mg por litro, quanto é que vai ficar a DBO a 300m do rio ajuzante? Então, a gente vai usar isso aqui na aula de Stripper Phelps para fazer modelagem de qualidade d'água, até para escolher o percentual de tratamento que eu preciso dar para aquele esgoto para respeitar a legislação, para respeitar os parâmetros de lançamento e os padrões de qualidade do curso d'água. A gente vai falar mais de DQO, que é a demanda química de oxigênio, ou seja, a matéria orgânica e outros componentes que são oxidados na presença de um oxidante forte. E aí, a gente vai falar de DQO de maneira mais aprofundada quando a gente vai falando de efluentes industriais. Mas a relação DQO-DBO é um indicativo interessante para que a gente tenha um parâmetro inicial para saber se o efluente é passível de um tratamento biológico, de um tratamento misto ou de um tratamento fisico-químico. Então, quando a gente faz análise de DQO, que inclusive é a mais rápida que a de DBO, a gente vai falar especificamente da DQO na próxima aula. A DQO, inclusive em esgotos com histórico de monitoramento, você, inclusive, pode estimar a DBO a partir do levantamento da DQO, desde que você tenha um histórico de pelo menos um, dois anos de levantamento da mesma amostra da DQO e da DBO. Aí você faz uma relação de uma com a outra, aí, a partir daí, em geral, os órgãos ambientais acabam aceitando que você faça, lógico, fazendo um estudo estatístico, a partir da análise de DQO, você estime a DBO do seu sistema, da sua ETE, seja ela doméstica ou seja ela industrial. Lembrando que essa DQO vai ter, e a DBO vai ter variabilidade com o ano, com a vazão, se o consumo é maior, a diluição do efluente também é maior e tal. Então, uma relação DQO-DBO menor que 2,5 é indicativa que o efluente tem mais matéria orgânica, então, tratamento biológico. se a relação e aí normalmente são os efluentes domésticos, a relação entre DQO-DBO entre 2,5 e 3,5 aí a gente tem uma fração biodegradável, se chama matéria orgânica, que não é tão elevada assim. Então, a gente precisa verificar a viabilidade do tratamento biológico, usar algum reator biológico, a gente vai ver aqui ao longo da disciplina, lagoa, lago ativado, reator anaeróbico e tal, de repente a possibilidade de usar um tratamento físico-químico, também a gente vai discutir isso na parte de tratamento de águas residuais. E a gente tem a relação DQO-DBO quando ela é elevada, então, a fração inerte, a fração de matéria orgânica é muito reduzida, então, a indicação é usar um físico-químico. Vamos usar, por exemplo, uma mecânica, aquela água de lavagem de peças que ela tem muito óleo, ela não vai ter matéria orgânica, ela vai ter materiais, vai ter resíduos químicos. Areia, alguns resíduos físicos também, então, ali você não vai usar um tratamento biológico, você vai usar um tratamento físico-químico, não lembrar lá de operações unitárias, uma caixa de areia para sedimentação, uma caixa de separador água e óleo, para você reter o óleo e passar só água, então, a gente precisa avaliar a característica do efluente em específico. Mas, nessa primeira parte da disciplina, a gente está falando com uma faixa enfermura 2,5, que são indicativos de tratamento biológico, tá ok? Bom, legislação, a gente vai precisar, há necessidade de ler as três legislações que estão lá na pasta da disciplina no mudo, tá? Bom, a gente tem, aqui em tratamento de efluentes na parte doméstica e industrial, a gente tem que ter em mente dois conceitos básicos, padrão de emissão, que é um padrão que o efluente tem que ter para poder ser lançado no curso d'água disposto no solo, tá? E eu tenho padrão de qualidade, padrão de qualidade, ele é específico ao curso d'água, ao corpo receptor, tá? Então, são coisas distintas. O padrão de qualidade, ele é referente ao meu efluente e o padrão de qualidade é referente ao curso d'água, tá? Então, o padrão de emissão ele é referente ao efluente, tá? São as características que o meu efluente tem que ter para que eu possa lançar ou na rede pública de esgoto ou no curso d'água. E o padrão de qualidade é lá da resolução Conoma 357 de 2005, que é os enquadramentos dentro das classes de uso especial, classe 1, 2, 3 e 4, né? Águas doces, salobras e salinas. Então, há que se verificar essas diferenças, tá? E aí, o que fala de padrão de qualidade do corpo receptor é a resolução Conama 357, tá ok? De 2005. A resolução Conama 430 de 2011 e a resolução Seca 36 de 2012, elas tratam de padrões de emissão, tá? A Conama 430, ela trata de parâmetros de emissão, ela modifica a 357 e ela trata de parâmetros de emissão. A Seca 36, que é a resolução do Conselho Estadual de Controle Ambiental aqui de Mato Grosso do Sul, ela trata, além de parâmetros de lançamento, ela também trata de parâmetros de qualidade para os cursos d'água no âmbito do Mato Grosso do Sul. Então, essas três normas, elas precisam ser lidas, tá? Então, já está lá na pasta, vamos dar uma lidinha nelas, porque elas são imprescindíveis para todo projetista, tá ok? Normas técnicas, a gente não estaria falando de engenharia de projetos sem as normas técnicas. Então, aqui, gente, eu elenquei para vocês todas as normas técnicas que têm algum tipo de relação com o sistema de esgotamento sanitário, tá? E aí, eu grifei em vermelho as principais, tá? Hoje à tarde, a gente vai trabalhar com a 7229 e nós vamos trabalhar também com a 13969. Nós vamos trabalhar com essas duas normas hoje à tarde, tá? Que é a fossa e o sumidor. Então, a gente vai trabalhar com essas duas normatizações. Mas, todas as elencadas em vermelho são imprescindíveis para a gente trabalhar aqui na disciplina, tá ok? Então, elas estão elencadas aí para vocês, para a gente poder utilizar como material de consulta, tá? Bom, só para a gente já, estamos aí nos finalmentes, nas partes finais, só para a gente contextualizar como é que anda aí o nosso sistema de águas e desgotamento sanitário no Brasil e no Mato Grosso do Sul, tá? Então, o que a gente tem aí? No Brasil hoje, no último, no último, descenso aqui, né, mas no último sistema nacional de informações sobre saneamento básico, no SNIS, informado pelas companhias, a gente tem esse cenário que está na tela. Então, a gente tem um consumo per capita de água de 155 litros por habitante dia. Isso é uma média Brasil, tá? Se a gente for focar aqui no Centro-Oeste, a nossa média também está próxima dos 155, 156, tá? E no Brasil, nós temos uma média de 97% da população que tem acesso a sistemas de abastecimento de água e esgoto e a perda está na faixa média país aí de 38,5%, tá? Vocês dão uma olhadinha no quadro com mais cuidado, com mais paciência. Então, aqui a gente tem um índice de abastecimento por região, 89% no Centro-Oeste, 57% no Norte, 74% no Nordeste, 91% no Sudeste e 90% do Sul, índices de abastecimento, tá? Na, em relação ao esgotamento sanitário, o quadro é um pouquinho mais complexo. A gente já discutiu o marco do saneamento, a gente já viu que as metas são mais ambiciosas para a parte de esgotamento sanitário, a gente também vai falar de saneamento rural. Então, na parte de esgotamento sanitário, o que a gente tem aí, gente? Na parte de esgotamento sanitário, nós vamos vislumbrar aí, nós temos um sério problema a atingir. Então, a gente tem, em média, aí no Centro-Oeste, 52%, 53% de índice de atendimento total de esgoto, tá? Se você for considerar a população total atendida, ela dá uma média de 53% no país, tá? E outra, nem todo esgoto coletado é tratável, somente 46% do esgoto coletado no Brasil, que não é coletado em toda a população, só 53% tem esgoto coletado, então, desse 53% da média brasileira que ele é coletado, só 46% é tratado, gente, tá? Então, alguns países aí, os países avançados já estão discutindo controle de poluição difusa, lá, vamos lembrar, lá atrás, poluição pontual, aquela é uma fonte de poluição concentrada, uma indústria, uma exceção de tratamento de esgoto, e a poluição difusa é a poluição que chega ao curso d'água em vários pontos distintos, por exemplo, drenagem superficial, então, você tem a água chegando no curso d'água, acessando o curso d'água por vários pontos, então, você já tem os países desenvolvidos discutindo controle de poluição difusa, nós temos uma grande lacuna para atender aqui com a própria demanda de fazer com que as cidades tenham sistemas de coleta, transporte, afastamento de esgoto e tratamento, tá? Aqui em Mato Grosso do Sul, o cenário é um pouquinho mais animador, tá? Aqui, o consumo de água precato, ele vai, ele tá na ordem de 152 litros por habitante dia. É lógico que você tem regiões aí em alguns municípios, por exemplo, aqui em Dourado você tem regiões que o consumo per capita é 220, né? A gente já viu lá em sistema de abastecimento que o consumo de água, ele varia com a região, com o poder adquisitivo, com o clima, com dados socioeconômicos, socioculturais, regiões turísticas, ele também vai variar em função da renda, do índice de hidrometração, então esse TPC, ele tem variabilidade com as regiões. E o índice de atendimento urbano de água aqui no estado, ele é de 99%, né? Então o desafio aí é o saneamento rural, né? A gente também vai discutir. E na parte de esgotamento sanitário, nós estamos até bem, tá? Nós temos um índice de atendimento urbano de esgoto na faixa de 58%, mas olha que legal, aqui no estado, seja a Sanesul, seja a Águas Guairoba, ou sejam os departamentos municipais de água e esgoto, ou companhias privadas, todo o esgoto coletado é tratado, tá? Então, com vários níveis de tratamento, tá? Mas tendo só lá um sisteminha de tratamento secundário, a gente vai discutir nisso, tendo só um tratamentozinho básico, a gente já considera, a nível secundário, a gente já considera que esse esgoto, ele recebe algum tipo de tratamento. Então, 99% dos 58% que é coletado, ele é tratado, tá? E a gente tem alguns apontamentos interessantes, se você for pensar em números absolutos, tem municípios que, por exemplo, o NITO tem praticamente 100% de esgoto coletado, tratado, 99%, Bodoquena, Três Lagoas, Campo Grande, Dourados, eles têm índices de coleta, transporte, afastamento e tratamento de esgoto superiores a 70%. Então, no estado, nós estamos caminhando bem. A gente tem lacunas a atender, mas é um diferencial interessante aqui em Mato Grosso do Sul, tá? É destaque importante para Águas Guariroba em Campo Grande e para Sanessu em Mato Grosso do Sul. Só para discutir aquela questão da curva de consumo, vamos relembrar, né? Então, se é um hidrograma típico do consumo de uma estação de tratamento de água, a gente lembra, o que vai para a ETE, ele sai do sistema de apastecimento de água, ele é consumido pela população e devolvido para a rede coletora de esgoto. Então, a curva de consumo, ela é similar à curva de consumo do sistema de abastecimento de água. Então, a gente tem picos nos horários em que a população está fazendo almoço, está voltando para casa e fazendo a janta e a gente tem momentos de mínimo ali em geral das 22, da meia-noite às 5 da manhã, a gente tem esses pontos de mínimo e os pontos de pico próximo aos horários em que as comunidades estão fazendo refeições e a gente também tem picos aos finais de semana, a gente tem o dia de maior consumo do ano, a gente tem a hora de maior consumo do ano. Então, como a gente já discutiu anteriormente, isso vai levar a determinação dos coeficientes de máxima diária, máxima horária e a mínima diária. E também em função para cálculo das vazões, da vazão média de esgoto, da vazão máxima horária e da vazão máxima de esgoto. E aí também tem aqueles preceitos usuais de projeto. Então, a gente precisa estabelecer o horizonte de projeto, população de início e final de plano, todas aquelas etapas de um estudo de concepção. A gente já discutiu na disciplina de redes de coleta de água, redes de coleta de esgotamento sanitário e redes de distribuição de água. Então, todos aqueles passos de estudo de concepção, planejamento básico, população, definiária de projeto, concepção de projeto, tudo isso deve ser discutido aqui também na parte de esgotamento sanitário nas ETS. Lembrando que o que vai chegar na ETE é o que foi coletado e transportado pela rede coletora de esgoto. Então, só para a gente chegar ali na reta final, a NBR que a gente vai utilizar em essencial para a elaboração do projeto de ETE é a 12.19, ela vai trazer ali os princípios norteadores para a elaboração desses projetos. alguns apontamentos essenciais, a gente tem que estar com estudo de concepção elaborado, a gente tem que estabelecer a população, características de vazão, características da região e aqui uma adenda principal, a gente tem que ver a característica do corpo receptor, a gente tem que estudar, estou falando do corpo receptor, mas pode ser o solo também, a gente tem que estudar a capacidade de alta depuração do curso da água ou a capacidade de recuperação do solo, então a gente precisa avaliar como é que esse meio de disposição final, como é que ele vai se comportar quando eu fizer o lançamento do efluente, nesse caso do efluente doméstico, do efluente sanitário, mas também externa o raciocínio para quando a gente for falar de efluentes industriais, então a gente vai discutir a NBA em detalhes. Lembrando que em linhas gerais de fase de projeto, a gente tem o estudo de concepção, a gente faz todos os levantamentos preliminares de estudo, população, topografia, tipo de solo, levantamento de intervenientes, levantamento da área de projeto, estudo de alternativas, e no caso aqui, aonde eu vou instalar a estação, qual tipo de tratamento eu vou utilizar, aeróbio, anaeróbio, cada um tem suas vantagens e desvantagens que nós vamos discutir em detalhe, selecionado isso a gente vai passar para o projeto básico, que vai conter memória de cálculo, memória descritivo e plantas, e efetivamente o último passo que é o pré-obra, estar pronto para a obra, vai ser o projeto executivo, onde além do memória descritivo, memória de cálculo e plantas, eu tenho orçamento e tenho todas as licenças e alvarás necessários para que a obra possa ser iniciada, então a principal diferença do projeto básico, do projeto executivo, a gente tem umas definições do Tribunal de Contas da União, mas a diferença principal, além do nível aprofundado dos projetos, das plantas, dos orçamentos, é que eu tenha também todos os alvarás, todas as licenças ambientais, sanitárias, de bombeiro, necessárias para que eu entregue o pacote com todos esses detalhamentos, essas peças técnicas, para que a empresa possa executar o serviço sem nenhum tipo de nenhum tipo de imprevisto impossível, mas para que a gente minimize o número de imprevistos, para que o cronograma de execução da obra, ele possa ser atendido ao contento no menor prazo possível, tá ok? Bom, no geral é isso, tá gente? E aí, a gente fica para a próxima aula, onde à tarde nós vamos falar sobre sistemas, a gente vai falar sobre sistemas individualizados e nós vamos aprender a dimensionar fossa e sumidor e várias de filtração que são as soluções individuais, tá ok? e aí que são as soluções Tchau, tchau.